A diferença entre as espoletas CBC brasileiras e as italianas Fiocchi, é que na caixa da CBC vem 100 espoletas Small e elas ficam nessa posição. Na caixa italiana, para acomodar em vez de 100, 150, elas colocam as espoletas assim de lado. Então, hoje vou começar a carregar com a Fiocchi para usar na competição do dia 25, inclusive ela aumenta um pouco a velocidade inicial e com consequência o fator. Então, é claro que não foi pelo tamanho da caixinha ou quantidade de espoletas que eu resolvi trocar. Num recente estudo de caso, eles testaram três tipos de espoletas. Está a americana federal, já falei isso aqui no canal, a italiana Fiocchi e a nacional CBC. Em primeiro lugar, ficou a federal, em segundo a Fiocchi e, como sempre, em último, a nossa nacional. O que me chamou a atenção, eu tenho os três, mas o que me chamou a atenção na Fiocchi é que ela faz uma queima mais rápida, mais limpa, mantém o estojo muito mais limpo depois e ela aumenta a velocidade. Com isso, há um aumento de fator. Como eu consegui ontem 128 mil de fator, para um fator mínimo de 125 mil, acredito que com essa espoleta italiana eu aumente para 129 ou talvez 130 mil, o que me dá uma folga. Talvez dê um recuo maior, uma pressão maior, mas é mais seguro ter uma folga. A mistura de ignição da CBC nacional é de cor amarela, como podemos ver. O produto químico que vem dentro da espoleta, já na italiana, ele é avermelhado. Também a italiana é cor de latão, tá vendo? É cor de latão, fácil de identificar, contra a nacional, que é branquinha. É cor de latão, fácil de identificar, contra a nacional.